É sempre tão bom ver você, Daniel. Deixa eu te apresentar. Esse daqui é o doutor Eugênio, Ana Luísa. Como vai, doutor Eugênio? O Daniel me falou muito bem do senhor, elogiou a sua competência. Eu espero estar à altura desses elogios. Doutor Eugênio, se o senhor não se incomodar, eu queria ter uma conversa rápida com a Ana Luísa. Por favor, fique à vontade. Tem certeza mesmo que quer separação? Mas você ainda duvida, Daniel, depois de tudo que nós conversamos. Não duvido. Eu sei que você está decidida e eu entendo seus motivos. É porque eu me sinto um pouco... Não, não é nada de se sentir responsável. A decisão é minha e é definitiva. Eu estou te sentindo mais forte, mais dona da sua vontade. É, eu estou me sentindo mais forte mesmo, apesar de tudo. Mas escute, Daniel, o Antenor quer se encontrar comigo e com os advogados, o meu e o dele, e eu estou um pouco temerosa. Você tem compromisso hoje? Porque eu queria muito conversar com você depois desse meu encontro com o Antenor. Claro. Vou ter que dar uma passadinha rápida no hospital para visitar uma amiga, mas depois eu vou para casa. A gente vai ter bastante tempo para conversar. Ai, que bom, Daniel, porque eu não tenho a menor ideia de qual vai ser a... a... a reação do Antenor nesse encontro. A minha posição é muito clara. Eu não quero saber de separação. Nós já estamos separados. Não, legalmente nós somos ainda marido e mulher, e eu quero que as coisas continuem assim. E eu não quero continuar casada. Mas então lute por isso. Lute para se livrar de mim e do nosso casamento. Você está sugerindo que a nossa única saída é um litígio. Não, sua única saída, porque eu já disse que eu quero continuar casada. Antenor, uma separação litigiosa é sempre uma coisa desgastante e dolorosa. Parece que para você, o que é desgastante e doloroso é continuar a ser minha mulher. Não, eu não sou mais sua mulher. Nós estamos vivendo separados. Antenor, eu quero, eu preciso recomeçar a minha vida. Pois então lute por isso. Lute. Enfrente os desgastes de um litígio, porque eu não pretendo ceder. E eu não tenho mais nada a falar sobre esse assunto. Com licença, senhora. Licença, senhora. A senhora tem ideia do que é uma separação litigiosa? É uma guerra. É. O Antenor tem de mudar de ideia, doutor Eugênio. Eu vou conversar com o Daniel. Quem sabe ele consiga convencê-lo. É a minha única esperança. Eu não lembro de nada, Daniel. Eu só sei que eu queria dormir, apagar, esquecer. E quem sabe lá no fundo não queria também ser um pouco paparicada pelos amigos. Será? Bom, então eu tenho de pedir desculpa pelo susto que eu dei em vocês. Imagina, não. Não tem que pedir desculpa de nada. Tenho que cuidar melhor de você. Tomar remédio pra esquecer é arriscado demais. Você tem muita coisa pra viver, sabe? Pode não acreditar nisso agora, mas você vai ver. Você vai sair disso mais forte, mais viva. Mais bonito eu acho que é impossível. Nossa, Daniel, você tá... Tá com o ar tão feliz. Eu não te contei, né? Eu reencontrei a Paula. Verdade. Meu Deus do céu, Daniel, que coisa maravilhosa. Como é que foi isso? Tô louca pra conhecer essa sortuda que ganhou o prêmio de ser tão... tão amada por você. Vocês vão se conhecer e vão se adorar. Eu aposto, tenho certeza disso. Ah, leva ela lá em casa, vai, pra me fazer uma visita mais tarde. Vai ser bom pra mim ver vocês dois juntos. Lindo esse aqui, né? Pode, vamos ver se tem feito. Ai, gostei. Eu também. Olha esse vestido. Camila, o que você acha desse aqui? Lindo, mãe. Pois eu acho que o Fred vai adorar. Ai, eu também acho o tipo de roupa que ele curte, Camila. E esse aqui pra mim? Ai, só cara, Susaninha. Lindo. Eu queria experimentar esse aqui. Eu queria mesmo escolher umas coisas pra agradar o Matheus. Eu quero ver. Eu queria mesmo escolher um coração.